no último dia vinte e cinco de janeiro mineiro Eduardo Gonçalves de Andrade muito mais conhecido como Tostão completou setenta anos de idade e setenta lembra a Copa do Mundo do México que ele ajudou a conquistar o lado de Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto Torres e outros craques daquela seleção brasileira que maravilhou o mundo. Tostão estreou no Cruzeiro em mil novecentos e sessenta e três com apenas dezesseis anos e era um dos craques do time que bateu o Santos de Pelé na final da Taça Brasil de sessenta e seis com vitórias de seis a dois no Mineirão e de três a dois no Pacaembu. No primeiro jogo ele fez um gol e no segundo depois de perder um pênalti quando o placar era de dois a zero para os Santistas Tostão marcou de falta o primeiro gol da reação cruzeirense e fez a jogada do terceiro marcado por Natal. Dirceu Lopes o artilheiro daquelas finais com quatro gols marcou do empate. Em setenta também antes da Copa foi lançado o filme Tostão a Fera de Ouro em que o craque é mostrado no seu auge em campo e numa visita às suas origens em Belo Horizonte no conjunto habitacional e API da Lagoinha onde cresceu jogando bola. Também acompanha nos Estados Unidos em sessenta e nove a operação por deslocamento de retina no olho esquerdo que quase o tirou do Mundial do México. Para este filme Milton Nascimento compôs o tema de Tostão que é essa música que vocês ouvem. Porém, infelizmente o mineirinho bom de bola encerrou sua carreira precocemente aos vinte e seis anos em mil novecentos e setenta e três quando jogava pelo Vasco por causa do mesmo problema na vista. Formou-se médico, ficou afastado do futebol, mas trabalha já há muitos anos como comentarista. Em homenagem ao grande craque que foi o artilheiro das eliminatórias em sessenta e nove com dez gols e que marcou no México outros dois, ambos na vitória de quatro a dois sobre o Peru, Moreira da Silva compôs com Lorival Ramos e gravou a música A Fera de Ouro. Zagallo chegou ao México com suas velas embaladas. Levou Félix, Carlos Alberto, Brito Fontana e Wilson Piazza. Everaldo e Cloto Aldo são as bigas mestras da nossa retranca e os brazões da reta guarda que pesaram a balança na frente foram os bailarinos pra fazer exibição. Jair entrega pra Gerson, Gerson a Pelé, Pelé a Tostão. Rivelino entra na tabelinha, dá na bandeja o mineiro sagaz, quem chuta violentamente, o que que é isso minha gente? Lindo, 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 gol do Brasil, Tostão, a Fera de Ouro de Minas Gerais. Jogada de Música Jogada de Música Jogada de Música